Ela me deixou galudo e eu fiquei apaixonado Porra nenhum, eu só quero empurrar o saco Porra nenhum, eu só quero empurrar o saco Se tu quer, se tu quer, se tu quer falar de amor Tu vai pra casa, vai pra casa, vai pra casa do caralho Não quero saber de nada, não quero saber de nada Não quero saber de nada sem achar de namorado Tu caiu nessa cilada, achou que eu ia ficar gamado Porra nenhum, porra nenhum, eu só quero empurrar o saco Ela me deixou galudo e eu fiquei apaixonado Porra nenhum, eu só quero empurrar o saco Porra nenhum, eu só quero empurrar o saco Se tu quer, se tu quer, se tu quer falar de amor Tu vai pra casa, vai pra casa, vai pra casa do caralho Não quero saber de nada, não quero saber de nada Não quero saber de nada sem achar de namorado Tu caiu nessa cilada, achou que eu ia ficar gamado Porra nenhum, porra nenhum, eu só quero empurrar o saco Ah, 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 ah A CIDADE NO BRASIL